até o fim do ano. A gente vai lá com o Vinícius Costa, que está no Parque Fernando Costa, para saber quais são as novidades para esta noite. Olá, Vinícius, boa noite. Estou vendo aí que a iluminação está bonita, né? Boa noite, Leal. Boa noite a todos. Iluminação bonita e um ponto de parada praticamente obrigatório para quem vem até a cidade de Uberaba. Bem atrás de mim aqui, toda a estrutura que foi montada durante quase dois meses de trabalho, de uma equipe técnica, de um arquiteto que planejou tudo isso e chegou ao acendimento de um milhão e duzentas mil lâmpadas que iluminam o Parque Fernando Costa. Cem mil lâmpadas a mais do que no ano passado. E claro, a programação aqui é bem vasta, porque até o fim do mês, na verdade até o dia primeiro de janeiro, tem muita coisa acontecendo aqui. Quem vai conversar conosco aqui é o coordenador do Parque Fernando Costa, o Franco Giovanni Rocha. Obrigado por conversar conosco. Boa noite. Além da iluminação, o que mais que o pessoal encontra por aqui? Boa noite, gente. Aqui ao entrar no parque, na fachada, já começa a decoração de Natal. No pavilhão número um tem a casinha de Papai Noel. No pavilhão número dois já começa 24 estandes de artesanato. Esse mês é o mês que todo mundo está com o coração amulicido, quer levar um presente, uma lembrança. Aqui você encontra de pinga, decoração, a parte de madeira, de ferragem, a parte de crochê. Depois passando pelo pavilhão três, quatro, vinte e seis e vinte e sete, tem trinta e seis estandes da Praça de Alimentação. Você vai encontrar aqui dentro, pastel, pastel doce, galinhada, caldo, pizza, sarapatel, comida nordestina. Presente de Natal também, né? Tem muito. Presente de Natal também, açaí. Bem aqui também, fica bem atrás de nós, tem aqui um palco montado, onde todas as noites praticamente tem apresentação musical, show de dança. Nesse exato momento é a Orquestra Municipal de Uberaba que se apresenta. Eles fazem um show que começou agorinha. Vamos acompanhar um pouquinho da música. Esse é o show que começou agora, o público vem chegando aqui e muita gente aproveita, não só para passear, circular aqui no Parque a Pé, mas muita gente vem de carro também. Bem atrás de nós aqui, dá para perceber o circuito que foi montado, quase duzentos metros de trajeto e chegou pela contabilidade de vocês. Quantos carros já passaram por aqui em uma noite? Hoje, numa noite, igual sábado, foi uma noite especial, passou mil e quinhentos carros e mais ou menos oito mil pessoas, um público flutuante aqui dentro do parque. E lembrando, gente, que tem parque de diversão também, traga suas crianças para o parque de diversão também. Muito obrigado, Franco, pela gentileza. Os veículos, pelo que a gente percebe, não passam uma vez só por aqui não, viu? Esse circuito aqui é constante, até dez horas da noite. O show termina um pouco antes, mas a iluminação fica acesa aqui, o pessoal aproveita. Só reforçando, são sessenta estandes, sessenta expositores, feira de artesanato, feirinha de alimentação e aproximadamente vinte lojistas que vão montar aqui um outlet de vestuário. Quem quiser pode vir e aproveitar. Nel? Ok, Vinícius, muito obrigado, boa noite pra você.